Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, pessoal, nós estamos aqui com a crocheteira Jéssica é uma das nossas crocheteiras do interior, estamos aqui em um cenário também diferente vamos já já falar desse cenário aqui e pessoal, nós estamos aqui para mais um show de ofertas aqui da fábrica de barbantes crochética, viu? São muitas ofertas, que são as ofertas aqui do mês de julho são cinco ofertas maravilhosas que a gente vai mostrar aqui para vocês e detalhar rapidamente aqui, vamos falar em detalhe todas as ofertas e vamos também mostrar uma linda peça, uma linda peça de crochê que a Jéssica finalizou, está aqui ó, a gente vai mostrar já já com os barbantes né, aqui da fábrica de barbantes crochética, viu? E tem né, uma variedade aí de produtos para vocês lá na fábrica, aqui são alguns que eu trouxe aqui para estar mostrando né, que são os multicolos, inclusive o que eu usei aqui né, nesse verdezinho mesclado aqui ó, eu perdi folha, trouxe também aqui esse aqui que é os franges, que é o peludinho né, que a gente chama, essa cor muito linda aqui, na cor cinza né, na cor cinza e aqui né, o destaque aqui desse mês lá, que vai ser Candão Samuel, vou ter várias peças produzidas aqui com a cor vermelho tá, lá da fábrica de barbantes crochética, inclusive essa peça aqui é uma delas, com a combinação do cru né, então ficou muito linda, e olha só essas cores aqui são bem, bem vivas, não sei se a câmera do Samuel vai mostrar direitinho a cor, mas ele é um vermelho muito lindo, vivo mesmo, muito bonito. Maravilha pessoal, nós estamos aqui num cenário novo, aqui esse cenário que é essa linda, linda casa de farinha, pessoal, aqui tudo é novinho viu, essa casa é nova, nova, foi recém feita, vai ser inaugurada esse ano né Gessa? É, aqui é do... 14 de julho agora... Ah, já tem dada marcada? Sim, já tem. Pra primeira farinhada. Já começa a primeira farinhada. Aqui foi um sonhozinho realizado do meu pai né, poder fazer essa casa de farinhada aqui nesse terreninho dele, que era lá na casa da minha avó né, agora ele passou pra cá, e com muita dificuldade, mas ele conseguiu realizar aqui o sonhozinho dele, já tá tudo no lugar, só no pontinho de... Muito bem. Aguardando aí a farinhada né. Muito bem, muito bem, a gente vai mostrar rapidamente aqui, o cenário que eu gostei do cenário, ficou bacana viu, é um cenário rústico, é um cenário rústico aqui pra gente apresentar as ofertas desse mês, da fábrica de barbantes e crochéticas viu, um show de ofertas, viu, você que compra da fábrica de barbantes e crochéticas, porque que é interessante pessoal, você vai comprar diretamente da fábrica viu. Diretamente da fábrica, com várias ofertas maravilhosas aí, que a fábrica todo mês disponibiliza aí pra vocês né. Além de ser né Jéssica, além de ser os barbantes baratos, muito baratos, a fábrica de barbantes e crochéticas ela ainda oferece essas ofertas. Exatamente. Quando vem as ofertas, já vem mais barato ainda viu. E são vários kits de todos os modelos né, pra quem gosta de fazer panos de prato, tem o kit né, tem o kit de multicolos, tem os kits maiores que vem várias coisas, os multicolos, os de um quilo, então são variedades. Grande variedade. Exatamente. A gente vai começar aqui pessoal, com a primeira oferta aqui do mês de julho. Antes de eu falar aqui da primeira oferta, eu quero dizer pra vocês, que você que compra aqui utilizando o cupom da crocheteira Jéssica, que esse mês é hashtag JUL, só as três primeiras letras. Exatamente. Hashtag JUL Jéssica. Exatamente. E você que compra aqui usando esse cupom dela, você vai ganhar brindes. Tá bom. Vários brindes aqui, cada oferta vai oferecer um brinde diferente. Então eu vou começar aqui pessoal, com a primeira oferta desse, a primeira oferta, do primeiro kit, na verdade, o primeiro kit aqui desse show de ofertas do mês de Julho. O primeiro kit pessoal, é exatamente, são exatamente doze cones de um quilo. Um quilo. Mais três multicolos. São esses. Esse, tá mostrando aí. Esse. Mais brinde, mais brinde que é o fio malha. Ah, lembrando aí que esse fio malha é uma novidade lá da fábrica de barbantes Crochética, tá? Que eles estão em parceria aí revendendo também esse fio de malha, né? Porque eles fazem, eles produziam a marca deles. Mas agora eles estão revendendo esse outro fio de malha. Então, esse brinde de surpresa aí já é pra vocês estarem aí experimentando, né? Esse novo, essa nova marca aí que eles estão revendendo. Maravilha. Nossa, que muito bom. Então você já vai ganhar um fio malha aqui de brinde, viu? É, um fio malha. E, mas você só vai ganhar esse fio se você utilizar aqui o cupom da Jéssica, né? Que eu já falei. Então, esse kit, pessoal, doze cones de um quilo mais três multicolos. Ele vai sair por um valor de trezentos e vinte reais. Você pode dividir em até cinco vezes sem juros, viu? Ou então você pode pagar à vista no Pix, um valor de apenas trezentos reais, certo? Lembrando, o brinde é um fio, um barbante. É um fio de malha, viu? Na verdade não é barbante, é um tubo de fio de malha. Pois, muito bem. Vamos aqui para a segunda oferta. A segunda oferta desse mês. Segunda oferta desse mês. Deixa eu procurar ela aqui. Que não está na ordem. Muito bem. O segundo kit desse mês, pessoal. O segundo kit, vamos lá. São cinquenta cones de seiscentos gramas. Que eles são os menores, né? Menor do que esse, né? Esse é de um quilo. Eu não trouxe aqui para mostrar para vocês que eu trouxe muita coisa. Eu trouxe só alguns aqui para a casa da mãe. Isso. Mas ele é o menorzinho, tá? É um pouco menor do que esse aqui que vocês estão vendo aqui, ó. É um pouco menor do que esse. Viu? E aí são cinquenta cones de seiscentos gramas. Cinquenta. Esses cinquenta cones, eles vão sair por apenas setecentos e setenta e cinco reais. Você pode dividir em até seis vezes. Esse aqui você divide mais, né, Jéssica? Outra era em cinco vezes. Já esse aqui você pode dividir em até seis vezes. Sem juros no cartão. Ou seja, é o mesmo valorzinho. Vai dividir, né, em seis vezes sem juros. Ou em dez vezes com juros, né? Ainda tem mais essa opção bem aqui que eu não tinha visto aqui na frente, ó. Ou em seis vezes sem juros, que vai sair pelo mesmo valor de setecentos e setenta e cinco reais. Ou então dez vezes com juros. Um juros muito pequeno e insignificante, viu? Brinde surpresa com cupom da Jéssica aqui, viu? Aqui vai ser um brinde surpresa. Com relação ao frete, você vai ganhar o frete grátis. Ou então um desconto no frete, viu? Dependendo da sua região. E o próximo kit aqui, dona Jéssica, é o kit de número três. O kit de número três. Deixa eu procurar ele aqui no meio dos outros. Número dois, número três. Lembrando que ele não tá em ordem, né? Porque eu enviei aqui pro WhatsApp. Não está na ordem. Ele não ficou na ordem. Muito bem, encontrei aqui o kit de número três, Jéssica. São dez multicores. Multicores. São dez multicores. Às vezes eu falo errado, eu falo multicolos. Não é multicolos, pessoal. Multicolos é outra coisa. É multicores. Multicores, exatamente. Perdão aqui pelo erro. São dez desse aqui. Que você pode tá aí escolhendo as cores da sua preferência, tá bom? Certo. O brinde. Brinde com cupom dos YouTube. Qual é o brinde aqui, Jéssica? Eu não vi o brinde, o brinde... Não, aqui não tá falando brinde. Com certeza é um brinde surpresa também, né? Esse kit, ele vai sair por cento e quinze reais, viu, Jéssica? Cento e quinze reais. E pode dividir em até duas vezes no cartão. Ou então você paga no Pix, cento e cinco reais. Exatamente. Vou voltar bem aqui no kit número dois, só pra me falar uma coisa que eu esqueci. O kit número dois são cinquenta cones de seiscentos gramas. Por setecentos e setenta e cinco reais. Dividido em até seis vezes sem juros. Ou em até dez vezes com juros, certo? E no Pix, que eu esqueci de falar, no Pix você ganha um desconto, pessoal. Ao invés de setecentos e setenta e cinco, você vai pagar apenas setecentos e trinta e cinco reais. Exatamente. Tem um desconto, né, pagando no Pix. Cinquenta cones de cinquenta gramas... Cinquenta cones de seiscentos gramas, você vai ter barbante aí pra trabalhar. Sim, são muitos barbantes, viu? Já pensou, pessoal? Vocês podem estar comprando aqui até pra revenda, viu? Exatamente. Compensa na hora. Comparando aqui com os barbantes da minha região, Esses barbantes aqui estão de graça. Dá pra ganhar uma margem de lucro muito grande. É. Esses que a gente tem por aqui na nossa região são bastante caros. Isso. Lembrando, pessoal, que essas ofertas aqui, elas são válidas até o dia trinta e um de julho, né? Isso, Jessica. Isso. E começou também, né, no dia quatro de julho. É porque deu uma atrasadinha aqui no nosso vídeo, né? Exatamente. Vamos também aqui para a oferta de número quatro. Pessoal, são cinquenta cones de um quilo, viu? Muito grande esse aqui, ó. De um quilo é esse, certo? E... Seis multicores. Que são esses. A Jessica já está com eles aqui na mão. Mais dois fios mágicos. Eu não trouxe ele aqui, mas vocês podem ver aí que são aqueles douradinhos que eu uso no acabamento de várias peças, né? Que tem também de outras cores, né? Exatamente. Muito bonito ele. É... Eu achei muito interessante a cor do fio mágico deles. Principalmente o dourado. Bastante vivo mesmo, viu? Exatamente. E mais dois franjas. Que são os peludinhos, né? Isso. Então, são cinquenta cones de um quilo, mais seis multicores, mais dois mágicos, mais dois franjas. Certo? E o brinde, são dois, também dois, dois tubos de barbantes polipropileno. Né, Jessica? Na verdade, é as linhas, né? São linhas. Linhas polipropileno. Linhas polipropileno. Linhas polipropileno, certo? Esse kit aqui, pessoal, ele também pode ser frete grátis ou desconto no frete, dependendo da sua região. Certo? E tá baratinho. Ele tá apenas mil e duzentos e quinze reais em até seis vezes sem juros no cartão Visa ou Mastercard. E posso pagar no Pix? Pode. Tem desconto no Pix? Tem. Tem. Ele fica por apenas mil e cento e vinte e sete reais. Então, é isso. Esse kit número quatro está excelente, né, Jessica? Maravilhoso. Eu acho que é o maior, viu? Maravilhoso. Muito grande esse aqui. Cinquenta mais seis, mais dois, mais dois. Ou seja, só que tem sessenta e você ainda vai ganhar mais dois. Sessenta e dois tubos de barbantes. É muita coisa, é muito barbante. Vamos agora para o kit número cinco, pessoal. O kit número cinco, deixa eu encontrar, deixa eu colocar ele aqui. Pronto, eu encontrei o kit número cinco. O kit número cinco são apenas, são vinte e quatro panos de prato, né? É um kit diferenciado. Exatamente. Isso aqui são vinte e quatro panos de prato, mais dez linhas polipropileno, certo? Mais brinde com cupom. Aqui não está especificando o brinde, ou melhor, tá? O brinde. Pronto, a Jessica lembrou aqui. O brinde é uma agulha, viu? Eles sempre dão uma agulhazinha de brinde, né? É, eles dão uma agulhazinha. Todo mês eles colocam uma. O kit dos panos de prato, né? Eles sempre estão dando. Então, está bem baratinho esse aqui, apenas duzentos e vinte reais. E você pode dividir também em até três vezes, sem juros, certo? Saindo pelo mesmo precinho. Ou no Pix fica apenas cento e noventa e sete reais, certo? Kit número cinco. Repetindo, vinte e quatro panos de prato, mais dez linhas polipropileno, mais brinde com cupom. Cupom da Jessica, hashtag JUL, né? Julho. As primeiras três letras do mês de Julho, né? E o nome da Jessica na frente. Eu deixo tudo aqui, pessoal. Tudo especificado no primeiro comentário do vídeo. Também na descrição do vídeo, certo? Lembrando que a Fábrica de Babões Crochetes também está com um site, né, Jessica? Sim. É um site, bem interativo. É interessante. É interessante. E você também consegue ver o catálogo utilizando, olhando lá pelo número do WhatsApp, é isso? Lembrando também que eles estão aí com duas novidades, né? Que são os fios, os vinte e quatro fios, que é usado bastante aí pra macramê, né? E também com a linhazinha fina, que é a linha Marie, né? Que é oitenta e cinco por cento algodão. Então, aí, eles já estão melhorando mais ainda aí pra vocês, tá bom? Muito bom. Pessoal, vamos dar uma olhada agora nessa linda peça que a Jessica fez aqui. É... Puxei pra um lado, Jessica. Essa aqui é um caminho de mesa, Jessica? É, um caminho de mesa. Pois, muito bem. Com as barbantes crochéticas, viu? Aqui tudo é barbantes crochéticas, entendeu? Esse aqui, ele é o trilho de mesa Letícia, né? Olha só. Letícia, o nome é Letícia. Pode botar na diagonal, porque a mesa é pequena. Ele é grande, ele não vai dar pra mostrar. Olha aqui, ó. Olha como ficou lindo esse trilho de mesa, né, Jessica? E aqui, né? Maravilhoso, viu? As linhas da barbantes crochéticas. Aqui, você pode ver que tem três tipos, né? Três tipos de barbantes. Tem o vermelho, né? O cru e o mesclado, né? Que é o verde folha. Esse mesclado bem aqui, pessoal. É, esse aqui. Uhum. Uma linda peça. Mais um lindo trabalho aqui, feito pela crocheteira Jessica. Certo. E lembro, já vou adiantar aqui pra vocês. Tem muita peça bonita. A Jessica fez várias peças esse mês. E a gente vai ver... Várias peças. A gente vai ver lá no vídeo principal dos crochês desse mês, viu? Inclusive, bastante peça vermelha. Isso. E esse vídeo eu tô querendo... Já estou programando pra publicar ele no dia... Na segunda-feira. Na segunda-feira. Que vai dar... Hoje é seis... Sete... Dia oito. Dia oito. Exatamente. Então, já pode... Já pode ficar aí na expectativa que dia oito vai sair o vídeo principal, né, Jessica? Exatamente. Jessica, e essa peça aqui é a encomenda? Ela tá disponível, tá? Eu fiz pronta na minha pronta entrega. Maravilha. E ele fica lindo também em outras combinações, né? Uhum. Você pode estar aí brincando com as cores. Usando aqui sempre o clu, né? Como... Como a basezinha. E você pode estar mudando aqui as cores, né? Uhum. Então, fica muito lindo. Dá pra variar aqui. E ele ficou grande. Ele ficou com um metro e trinta. Uhum. Por cinquenta e dois de largura aqui. De uma pontinha a outra. Então, dá pra uma mesa de seis cadeiras. Seis cadeiras tranquila, né? Uhum. Muito bonito. Muito bonito. Uma linda peça. Viu, pessoal? Que tá disponível aqui. Você que tem interesse pode entrar em contato com a Jessica. E... Tá bom demais, Jessica. Pois é. Isso aí, meus amigos. Nós já estamos finalizando aqui mais um vídeo. Com um show de ofertas aqui da fábrica de Barbantes Crochetes. E o nosso objetivo é que era detalhar o máximo aqui as ofertas que estão maravilhosas esse mês, né? Isso, Jessica? Então, Jessica, mande um abraço pra todo mundo. Fique à vontade. Só agradecer, né? Nossas amigas aí, crocheteiras que são vales aí que acompanham o nosso canal. Tanto o meu como o seu canal. É... Agradecer a cada um que já fez a sua compra lá na fábrica de Barbantes Crochetes. Caio usando o meu cupom, né? Fico muito grata, né? A todos. E fico também muito feliz, né? Porque assim, a gente tá... Vocês estão ajudando a gente aí com a parceria, né? Seguir a parceria em frente. E só agradecer a todos que estão inscritos no nosso canal. Que eles continuem sempre fortalecendo aí nosso canal. Deixando seu like, seu comentário e compartilhando aí nossos vídeos. Muito bem. Pois é isso aí, meus amigos. Aproveitem aqui as ofertas aqui do mês de julho da fábrica de Barbantes Crochéticas. Tão maravilhosa. Pois é isso aí. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. E tchau! Tchau!